Padóquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do fim da noite. Liturgia das Horas do Apocalipse, nós estamos agora nas completas. Padóquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também na liturgia das Horas do Apocalipse. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Padóquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas, que estão unidas ao Santo Padre São Bento XVI e também são fiéis ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja Católica Apostólica Romana agora nas casas, terminando nos últimos tempos, nos tempos do Apocalipse, do jeito que começou justamente doméstica. A igreja começou doméstica e está terminando doméstica, atendendo aí, cumprindo as profecias feitas aí, e reconhecidas pela Santa Igreja ao longo de dois mil anos de história da Igreja Católica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos iniciar as orações? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Cende a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos. que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é que o princípio, agora e sempre. Amém. Finde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é que o princípio, agora e sempre. Amém. Entra breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo vosso adversário anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa demorar. Resistire fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós. Demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Amém. 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 Vamos para a segunda parte. Amém. Lá na página 227 do Livrão. Antífona. Senhor, tu ouvirá a minha voz. Salmo 5, versículos 2 a 8. Senhor, dê ouvidos as minhas palavras. Entende o meu clamor. Dá atenção à voz da minha súplica, meu Rei e meu Deus. Porque a ti é que eu orarei. Senhor, tu ouvirás a minha voz desde amanhã. Eu desde amanhã me apresentarei diante de ti. E verei que és um Deus que não queres a iniquidade. Não habitará ao pé de ti o maligno, nem os injustos permanecerão diante de teus olhos. Tu odeias a todos que obram a iniquidade. Tu destruirás a todos que proferem a mentira. O Senhor abominará o homem sanguinário e enganador. Eu, porém, confiado na imensidão da tua misericórdia, entrarei na tua casa e, cheio de temor, te adorarei no teu santo templo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, tu ouvirás a minha voz. Meus irmãos e minhas irmãs, é realmente péssimo ser ímpio. Realmente péssimo ser iníquo. É terrível ser enganador. Mas ainda existe uma coisa que é pior do que tudo isso. Já estão condenados a inferno, gente, assim, se não se converter. Mas tem uma coisa que é pior do que isso, quando você tem um enganador dentro da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é pior. Aí a gente já não chama mais de nico, nem de ímpio, nem de enganador. A gente chama de Judas, porque é traidor. Você vê que, então, nós tínhamos 12 discípulos. Um era traidor, um ia ser aquele que entregaria a Jesus Judas Iscariotes. Então, meus irmãos, também entre nós precisamos ter cuidado para ver se não aparecem Judas por aí. Pessoas que vão se infiltrando, muitas vezes amando da falsa igreja, se não pelo menos amando do diabo, para se infiltrarem no nosso meio e simplesmente causarem aí, esperarem, cozinharem para causar algum tipo de confusão ou desinformação e por aí vai. Gente assim não age truculentamente. Gente assim se infiltra. Gente assim se infiltra nos grupos, se infiltra em conversas privadas. Gente assim monta outros grupos e convida algumas pessoas. Gente assim se faz de amiga. Você pensa o quê? Que a igreja católica apostólica romana foi invadida por um exército armado que tomou todos os seminários do mundo. Não foi assim. Não foi assim. Foi na base da conversa. Foi na base de fingir que tinha vocação. Enganaram aí padres, enganaram bispos e se infiltraram na Santa Igreja. Você acha que eles não vão tentar aqui? Mas estão tentando praticamente desde o começo. Agora, você precisa ter cuidado, você precisa ter prudência para você não dar confiança para esse tipo de gente. Porque esse tipo de gente está condenado. O Senhor chamou-nos para ser igreja verdadeira. A pessoa vem para se infiltrar dentro da igreja com o objetivo claro de causar confusão e terminar destruindo a obra de Deus. Essa pessoa está lutando contra a obra de Deus. Ela veio para destruir o que é de Deus. Será destruída por Deus. Isso daí é batata. A destruição vem e vem a cavalo. A pessoa não perde por esperar quem está fazendo isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado porque, infelizmente, a gente vai chegando mais perto do Senhor. Por mais que estejamos longe, mas muito mais perto do que estávamos há quatro anos atrás. E a gente começa, assim, justamente por estar perto do Senhor. Bom, quanto mais perto do Senhor, menos você espera o quê? Você está perto de Deus, aquela alegria, aquilo que vai, assim, maravilhando a gente. O Senhor vai se mostrando e mostrando o seu caminho. E aí você esquece de ter prudência com quem não está no caminho. Ou parece que está no caminho, mas, na verdade, não está. Lembrando que as heresias, elas surgiram de dentro da igreja. Então, toma cuidado. Toma bastante cuidado porque tem gente, assim, no nosso meio agora. E tem gente caindo na conversa dessas pessoas agora. Está terrível para os dois. Para quem cai e para quem está fazendo o jogo. Simplesmente isso. Eu estou avisando. Agora, você tem a prudência, então, e liga o desconfiômetro no máximo. Para que a gente, realmente, assim, às vezes, comece as conversinhas. Porque as conversinhas de pé de ouvido de sacristia, né? De pé de ouvido de sala de pastoral, nunca dá certo. Dá certo, quem participou aí já? Nunca termina bem. Sempre termina na fofoca. Sempre termina, né? Eu só quero dizer para vocês, antes da gente continuar aqui, que o dia que uma pessoa chegar para você e disseram o professor Emílio falou, vem perguntar para mim se eu falei. Porque eu falo cinco vezes por dia que é ao vivo. Além disso, quando eu falo, eu falo nos grupos. Então, vem perguntar para mim se eu falei, se tiver a ver com você. Se não tiver a ver com você, tiver a ver com a própria pessoa, bom, aí não é da sua conta. Não há necessidade de explicar para você o que foi falado para A, B ou C, fulano ou ciclana, né? Não tem sentido nenhum. Mas, assim, em termos de você, o professor Emílio falou de você x coisa. Eu não falo pelas costas, não, gente. Eu falo pela frente mesmo. Sempre foi. Certo? Então, tenham cuidado com os infiltrados. Isso não vai melhorar. Isso só vai piorar. Cada vez mais eles estão tentando destruir a verdadeira igreja de alguma forma. Isso vai continuar cada vez mais. A pessoa é capaz de pedir desculpa, chorar, é capaz de dar um milhão de desculpas, porque só que não cola, né? O anjo da guarda do professor Emílio trabalha 24 horas por dia. É um trabalhador, um lenhador, né? O cara trabalha muito. Esse trabalha muito. Tem que aplaudir e agradecer todo dia, porque esse trabalha muito. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa oração é ouvida por nosso Deus, é ouvida por nosso Senhor Jesus Cristo, é ouvida por nossa Senhora. É justo que a gente clame e suplique ao atendimento das nossas necessidades, aquilo que a gente precisa materialmente e espiritualmente, sem esquecer da parte espiritual, porque via de regra a gente só pede a parte material, mas sem esquecer da parte espiritual, que é a nossa conversão, é a nossa salvação. É justo que a gente peça, sim. Existe até uma linha de pensamento assim, terrível, que às vezes você fica pensando o seguinte, né? Jesus disse que Deus sabe tudo, então, já que é assim, por que eu preciso pedir? Não vou nem ficar pedindo para não atrapalhar. O Senhor já sabe o que eu preciso, então não vou pedir porque eu fico importunando. Não, 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 não é isso. É para você persistir mesmo na oração, é para você perseverar na oração, porque o mesmo Jesus diz isso lá na frente. Ele diz que é para perseverar, peça e será atendido, né? Batei e a porta se abrirá. Você não bate uma vez só, bate várias, né? E aí a porta se abre. Então é para continuar pedindo aquilo que você realmente necessita, o que você realmente precisa, nada de consumismo, nada de coisas ilusórias do mundo, isso não, aquilo que você está precisando mesmo. Peça, peça com fé e peça com confiança. E peça todo dia e persevere na oração. É assim que funciona. Algumas coisas você vai conseguir muito mais rápido do que outras. De qualquer forma, peça. Se é uma coisa urgente, um caso de saúde, uma coisa que realmente está assim, urgente, né? Já tivemos casos aí de gente com julgamento, inclusive, né? A pessoa foi injustiçada, acusada de um crime injusto. E aí teve aqui uma paroquiana pedindo para essa pessoa, que é parente dela, e oração, tudo mais. Então coisas que são urgentes, assim, claro, pode entrar nos grupos e pode pedir. Tá? O primeiro que aparecer pedindo um carrão novo é para ir para fora. Mas coisas lícitas, coisas que a gente deve pedir ao Senhor, né? Essas coisas a gente realmente pode colocar nos grupos lá, na paróquia, tanto no Telegram como no WhatsApp, eles existem para isso. não só para isso, né? Mas existem também para colocar material de evangelização, para avisos do pádrico, né? Para dar testemunho, conseguir uma graça, pedir, aconteceu assim, assim, assado, para dar testemunho. Então essas coisas, né? Para o mais não, né? Para o bate-papo, furado, joinha, mãozinha, namastê, essas coisas a gente dispensa, porque não tem nada a ver. Aí só faz gente sair do grupo, porque está enchendo muito de linguiça, muito de mensagem desnecessária, e acaba saindo do grupo. E já aconteceu isso, inclusive, no grupo do Telegram naquela vez. Vamos pedir com fé, vamos pedir com confiança em nosso Deus, que sabe melhor do que nós o que nós precisamos. E sim, não vai deixar faltar. Com o Senhor nós temos tudo. Sem o Senhor a pessoa pode ter um mundo e não tem nada. Com o Senhor a pessoa pode não ter quase nada, mas de verdade ela tem tudo, porque ela tem tudo o que ela precisa, que é o Senhor. E o Senhor provê, o Senhor vai continuar provendo as nossas necessidades, confie em Deus, mesmo que a prova seja difícil, seja terrível, confie em Deus, confie no Senhor, se entregue totalmente no Senhor, entregue os rumos da sua vida nas mãos do Senhor. Vai rezar, vai entrar em oração, exalçar o Santo Terço, fazer reparação, fazer evangelização, enquanto isso, deixe seus problemas na mão do Senhor. naqueles que você falam, bom, eu não tenho como resolver. Impossível, a especialidade de nosso Deus. E por outro lado, aquelas coisas que você pode resolver, não se esqueça de pedir ao Senhor que te ajude também para que você resolva certo. Porque às vezes você pode resolver, você vai lá e faz errado. Não era aquilo que era para fazer. E aí você ferve o negócio que é pior do que estava antes, aí corre na frente do altar. Então, como Jesus ensinou que sem mim nada podeis fazer, então a gente já começa com Ele logo cedo, pedindo as graças que a gente precisa logo de manhã. Não tenha receio, não. Pedidos assim, lícitos, não aborrecem o Senhor, não. Ao contrário. Pedidos lícitos, não. Agora, ficar pedindo coisas erradas, aí não, né? Aí a pessoa não deve nem pedir que já está de má intenção, já está pecando contra Deus. Ou está sem noção também, precisava ter mais noção antes de pedir. Por isso que a gente pede também o Espírito Santo que nos ajude, nos ilumine, para a gente não pedir errado, não ofender ao Senhor com pedidos totalmente furados, né? Como, por exemplo, um exemplozinho assim, bem simplesinho, rapidinho, paz no mundo inteiro. Isso não vai acontecer. Nós estamos no fim dos tempos, já falei sobre isso. Então, quer dizer, só está perturbando o Senhor. Daí está pedindo coisa que não tem nada a ver, que a gente sabe que não vai acontecer, não tem possibilidade nenhuma. Não tem possibilidade. Paz no mundo inteiro, depois Jesus voltado. O verdadeiro, né? Porque primeiro vem o anticristo. Aí a gente vê isso de novo, mas antes não. Não tem o menor sentido. Mas outras tantas coisas que são lícitas e cabíveis, a gente pode sim e deve pedir com fé e com confiança no Senhor. Peça, você vai ser atendido, mas persevere na oração. O vado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja levado. Evangelho, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a Deus, Senhor. São Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. E aconteceu isto. No dia seguinte, caminhava Jesus para uma cidade chamada Naim e ia com ele seus discípulos e muito povo. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto a sepultar, filho único de sua mãe que já era viúva, e vinha com ela muita gente da cidade, tendo-a visto o Senhor movido de compaixão para com ela, disse-lhe, não chores. E chegou, se tocou no esquife, pararam logo os que o levavam. Então disse ele, moço, eu te mando, levanta-te. E se sentou o que havia estado morto e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe, pelo que se apoderou de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e visitou Deus, o seu povo. E a fama deste milagre correu por toda a Judéia e por toda a comarca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes, a gente é levado a querer. Muitas vezes, a gente é levado a querer, tende, talvez você não chegue nesse ponto, mas tende, é tentado a reclamar de Deus que a graça que a gente precisa de repente está demorando. E parece que o Senhor não ouve a oração. É o demônio aí, né? A gente sabe que ouve. As Escrituras ensinam que ouve, mas o demônio já começa a envenenar você contra Deus, é claro. olha aí a prova, já é uma aprovação, já para ver se você tem fé ou não. Como é que anda a sua fé? O primeiro que falar bobagem no seu ouvido, eles são os demônios mesmo, eles são ótimos para isso, o primeiro que falar qualquer tranqueira no seu ouvido, você entra em parafuso, entra em pânico e pronto, perdi a fé. É assim que funciona? Pensa bem, isso é bem absurdo, né? Então, às vezes, nós somos tentados em determinadas situações, especialmente naquelas situações desesperadoras, a gente é tentado a pensar que o Senhor não está ouvindo a nossa oração. E isso é completamente errado, totalmente errado. O Senhor ouve, sim, a sua oração. Ele ouve a sua oração. Tem compaixão de você e vai agir. No momento exato, o Senhor vai agir. Continue rezando. Olha, leve em consideração o seguinte, para você ter uma ideia. Lembra todas as vezes que você já rezou e foi atendido? Lembra? Todas as vezes que você rezou e o Senhor atendeu você? O caderninho, né? Eu falo, mas estou brincando, não estou brincando. Esse caderninho devia ser um caderninho assim para amparar e aumentar a nossa fé. Todas as vezes que o Senhor me ajudou, vai marcando. O que você pediu, as frias que você escapou. mas esse caderno tem que ter uma parte das coisas que você não pediu, mas você recebeu. Quantas vezes o Senhor ajudou você e você nem tinha pedido? Nem tinha pedido. Deu nem tempo de pedir. Quando você viu, o negócio estava enrolado, acontecendo, abaixo, pronto, resolveu. Ou você ficou sabendo que o Senhor livrou você de uma situação que você ficou sabendo assim, seis meses depois, um ano depois. É assim, era um negócio que ia acabar com você e o Senhor não deixou acontecer. Às vezes demora um, dois anos você ficar sabendo. Às vezes você não vai saber agora. Só na hora do seu juízo é que você vai ter a consciência irmanada ali com Jesus na hora, unido totalmente a nosso Senhor, a sua alma. Na hora você vai ter essa consciência que não reclamava demais. Eu ficava triste que o Senhor não estava me ajudando. Olha quantas vezes Ele me ajudou. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Mas eu tenho certeza que se você forçar um pouquinho, você vai lembrar de pelo menos duas, três vezes que o Senhor te ajudou e você não pediu. E o pior é que quando você estava na outra igreja, na igreja bergoliana, ou mesmo na igreja invadida que ia terminar sendo bergoliana, você era capaz de dizer que foi sorte. Tive uma baita de uma sorte. Era para ter acontecido isso, não aconteceu. Não existe sorte. Existe Deus. Existe Deus cuidando de você. Meus irmãos, o Senhor tem compaixão de nós, ele tem compaixão do nosso sofrimento, assim como teve compaixão da viúva de Naim. Ela já era viúva. O único filho dela também morre. Essa mulher ia ficar sozinha no mundo, jogada no mundo. Você pensa que tinha INSS naquela época? Não tinha. Não tinha. Ela ia passar fome, inclusive, porque como é que ela ia se manter? Então, e além disso, ficar totalmente sozinha no mundo. já tinha perdido o marido, agora perdeu o filho. A tristeza dessa mulher era profunda. Claro, também tem a questão do amor ao filho, que todo mundo que é pai ou mãe aqui sabe do que eu estou falando. Agora, aí acontece o quê? Acontece que Jesus viu, é assim, um dos poucos milagres na Bíblia que ninguém pediu nada, mas Jesus teve compaixão da dor dessa mulher, foi lá e fez o milagre. Quantas vezes ele teve compaixão da sua dor e fez o milagre sem você ter pedido muitas, eu tenho certeza que muitas, porque na minha vida foram várias, foram várias e várias e várias vezes. Foram várias vezes, nossa, escapei por um tri, escapou nada, o Senhor livrou você, o bobo, acorda para a vida. Certo? Então, eu tenho certeza que o Senhor ainda vai iluminar você, seu anjo da guarda, que ajuda muito seriamente a lembrar dessas vezes todas. Sabe por que isso é importante? É importante para você entender que o Senhor tem compaixão de cada um de nós, Ele sofre com a gente, Ele tem compaixão da gente, por isso Ele nos ajuda. Quando você perde e até quando você não perde, não deu nem tempo, você não estava nem sabendo e o Senhor está protegendo você, está ajudando você, está cuidando de você. Sim, o Senhor conhece nossas misérias, sim, o Senhor conhece nossos pecados, mas o Senhor também conhece o nosso coração e conhece a nossa vontade de estar com Ele, de segui-Lo, de estar com Ele no céu, de querer fazer o certo, Ele vê o esforço de cada um, se é um esforço grande ou pequeno, se é realmente uma pessoa que está querendo mesmo, fazendo tudo possível, dentro do limite nosso que pode, o Senhor vê tudo isso e o Senhor tem compaixão, então, do nosso sofrimento. portanto, simplesmente confie no Senhor, se você está no fundo do poço emocional, financeiro, fundo do poço aí, de situações, inimigos em torno de você, tem tanto fundo de poço, que a gente consegue cair, o demônio derruba a gente, empurra a gente lá para baixo, quando você vê, você não vê saída, você fala, não tem saída, é só lá em cima, mas é muito alto, não dá para subir, aquele poção assim, seco, mas que é lá embaixo, já fizeram uns 20 metros, já disse, não dá para subir isso aqui não, aí você ergue as mãos para o céu e pede para o Senhor, para o Senhor te puxar, e Ele te puxa, Ele vai salvar e vai resgatar você, o Senhor tem compaixão de nós, acredite no Senhor, peça as graças que você precisa e agradeça, inclusive por aquelas que você nem viu que você recebeu e recebe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então para as orações, vamos lá, vamos terminar as orações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve, a vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, eia pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renove e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo, renuncio para sempre a Satanás, as suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida, e para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora, entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Benção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta-se lá das o inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda a paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa benção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos, então, a oração da noite. Agora é a hora de descansarmos. Amanhã tem mais. Seis horas da manhã e estamos ao vivo com você com a oração da manhã. Caso você esteja por aí, à meia-noite nós temos o terço da Sagrada Face e três horas da manhã um exorcismo na madrugada. E amanhã, então, começamos de novo a partir das seis da manhã ao vivo com vocês na liturgia das horas. Obrigado por estarem conosco. Uma boa e santa noite a todos vocês. Deus nos abençoe. Salve Maria Puríssima. Paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.